E muito mais está no ar. Olha só, na próxima quinta-feira, 15 de outubro, será comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Por isso, hoje a gente vai falar aqui sobre o projeto que visa combater a fome no país. Tem toda uma programação, viu? E você vai saber detalhes daqui a pouco. Olha, mas vamos ter gastronomia aqui no balcão. A chefe Ivonete Gomes reaparece no Muito Mais e prepara... Está tendo algum problema? Não? É isso aí. Então, prepara um omelete de tapioca com carne de sol. Gostoso, não é não? Você não perde por esperar. E o cantor Glauco Meirelles, claro, vai dar uma canjinha para a gente aqui e contar muitas histórias numa chamada ao vivo que você vai ficar conferindo. Vamos ter mais informação, viu? Muito mais. Está começando. Senta aí. Vamos com a gente. Olha só, profissionais da gastronomia e quase uma dezena de entidades que defendem a alimentação de qualidade Estão reunidos no coletivo Banquetaço, né? Que prepara várias ações digitais e presenciais que começam hoje. E uma série de atividades intituladas Gente é pra brilhar, não para morrer de fome. É isso aí. O nome emprestado vem de uma das belas canções de Caetano Veloso. O objetivo do projeto é ajudar no combate à fome, que infelizmente anda em crescimento no país. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o chefe de cozinha, Júnior Quaresma, que também é um dos representantes do projeto aqui na Paraíba. Júnior, boa tarde. Está tudo bem? Me conta aí essa história para combater a fome, como é que vai se processar. Boa tarde, Gerardo. Boa tarde a todos que estão nos vendo agora. É isso aí. Como você mesmo falou no início, essa semana é uma semana inteira de programação online e presencial. A gente tem visto o crescimento da fome nos últimos anos. O Brasil, principalmente, ele deu um salto nos anos 2000, começo dos anos 2010, em relação ao combate à fome. Só que em 2018, na última pesquisa que fizemos, esse número saltou para 37%. Ou seja, 37% das pessoas, das famílias que estão em pobreza, hoje passam fome. Índice muito alto, né? Índice muito alto para um país continental e que produz muito alimento no Brasil. dados da Organização Nacional da Saúde diz que 50% de todos os alimentos que nós produzimos no mundo, eles são perdidos de alguma forma, desde o momento da colheita até a mesa. A chegada ao seu destino. Exatamente. Até mesmo aquele restinho de comida que nós sempre deixamos no prato é contado, contabilizado. E esse 50% seria essencial para alimentar toda a população que hoje passa fome. É incrível como um país como o nosso, eu li a semana passada, se não me engano, é bem pertinente, e a gente aborda esse assunto aqui, que o Brasil produz 43% do alimento que é consumido no mundo. Então, nós somos quase 50% da produção de alimentos no mundo. E temos no nosso país gente passando fome. É inacreditável isso. É inacreditável. No Brasil, principalmente por esses dados que você apresenta. Mas o mundo como um todo, nós somos responsáveis por exportação de carne, exportação de soja e outros alimentos. Mas o grande problema, na verdade, a grande questão, na verdade, é nós como profissionais, que entendemos um pouco disso, é poder usar desses espaços para educar as pessoas. Sim. E aí, a gente pensa, mas como? Isso, ia ser a pergunta agora. De que forma? Como posso fazer isso? Primeiramente, sabendo utilizar de forma correta os alimentos, certo? A gente trabalhando o alimento de forma correta. Tem pessoas que, por exemplo, jogam fora casca de certos alimentos, que servem... Um exemplo muito simples. Casca de batata, eu simplesmente posso pegar essa casca de batata e transformar em um petisco. Frito ela, um pouquinho de sal e pimenta, acabou. Está ali. Um chipzinho. Um chipzinho, exatamente. Dentre outras e outras coisas, semente da abóbora, esses são os mais conhecidos, mas tem outras formas, outros alimentos. Inclusive, existe uma categoria chamada agora pancs, né? São plantas alimentícias não convencionais. E essas pancs... Que plantas são essas? São diversos tipos de pancs. São folhas, né? Também. Também. São folhas, são flores. Sim. Vou te dar um exemplo muito pertinente também. Manga verde. Sim. Manga verde é uma panc. É uma comida que nós... Principalmente no interior da Paraíba, se come muito com um pouquinho de sal. Isso. E cachaça, né? É. Tem esse complemento aí. Mas isso pode ser utilizado na nossa alimentação. Sim, sim. Entendeu? Dentre outros e outros tipos. Você sabe que essa questão de comer a casca é realmente algo que, para mim, é bem recente. Por exemplo, a casca da batata doce. Eu como. Isso. Eu acho gostosíssimo. Eu também como uma casca da batata doce. Quer dizer, é muito nutritiva. Você fala agora da casca da batata inglesa, que eu não devo comer muito, por conta do açúcar que é produzido. Mas é bem interessante da gente fritar e botar uma pimentinha, né? Ou até no forno, Gerardo. Até no forno. Então, a grande questão é que a nossa educação, como o Brasil, ela não prepara o cidadão para isso. Entendeu? Não prepara na escola. As famílias, elas não têm esse conhecimento. Essa cultura é muito bem de muito antes e estraga, né? Estraga, exatamente. Qual o nosso papel agora enquanto movimento, né? É alertar. Porque é não só isso que está acontecendo no Brasil. Existem muitas coisas que estão acontecendo. Há exemplo do Guia para a Alimentação da População Brasileira. Esse guia foi formatado em 2014. Foi pelo Ministério da Saúde. E esse guia, ele serve como uma diretriz que vai te ensinar a utilizar, os alimentos que estão mais dispostos. E ele é mais que isso. Ele traz o simples ato de você ir na feira, procurar o melhor alimento, ver o que é bom, o que não está, o que está na época. Ele institucionaliza isso e transforma isso como cultura. Porque isso é uma cultura nossa, do nosso povo. Ir na feira, buscar o alimento, chegar em casa, higienizar, fazer, preparar comida e sentar à mesa. Isso é muito cultural, né? E isso em qualquer lugar do mundo. É verdade. As pessoas se sentam à mesa justamente para isso. Então, esse guia tem sido atacado. Parte do governo tem atacado esse guia. Porque é um guia que simplesmente, o guia fala um pouco mal, entre aspas, digamos assim, do ultraprocessado, que são esses alimentos que não são alimentos em si. São muito processados, cheios de açúcares, muito sal e conservantes. E isso faz mal. Isso, de fato, não é comida de verdade. E é isso que a gente está tentando fazer com que as pessoas entendam e combater isso. Bom, a gente vai voltar a conversar aqui, porque eu vou agora um pouquinho no balcão, falar com o Ivonete Gomes, que está reaparecendo. É uma louríssima, né? A de se registrar isso. Me fala aí, você aproveita muito os alimentos? Com certeza. Nós temos, eu já trouxe para você a Punks. Lembra o ovo de codorna azulzinho? Sim, sim, sim. Lembra, lembra muito bem. Lembra, sim. Nós temos um mix de, está vendo? Um mix de temperos. Temperos, alho seco, enfim, tomates, vários. Que você usa no caso aí. O aroma é maravilhoso. Isso. Bem forte. É bem forte, está vendo? Então, mais casca de... De banana. A milanesa. É, você usa a milanesa, né? Você trouxe até aqui um, se não me engano. Aí, casca de... Eu estava pensando aqui, a casca da batata inglesa, eu como na batata ao murro. Que é rarissimamente, viu? O bacalhau não é bem a minha praia, não. Mas, quando eu como e porque me sinto atraído pela beleza do prato, eu acho a batata maravilhosa. É, com certeza. Mas, a batata doce, eu tenho comida, realmente, com regularidade, achando ótimo comer. Antigamente, não... Para você que não pode, o açúcar, a casca do abacaxi. Nossa amiga ali, meu colega, pode dizer. A casca do abacaxi com hortelã. Isso. Batida no unificador. Com bastante gelo. Sem açúcar. Fica bem gostoso. Uma delícia. Não precisa nem coar. Muito bem. Pois vamos lá, agora, hoje, a omelete aqui de carne de sol. Como é que é? Com nata. Com nata. Isso, bem regional. A carne de sol, você já levou um fogo, já desfiou, já fritou. É fritado ou é... Não, não, não. O que é que eu faço com a carne de sol? Eu só cozinho ela na panela de pressão com um pouco de água. Sim. Depois, a gente bate no unificador, só não puxar. E mistura ela com a nata. Sim. Certo? Nossa velha e bonita. Ainda deu aí o tempero que ela precisa. Aqui nós temos o queijo ralado, certo? E uma gravozinha só pra você, eu trouxe o ricota, mas o bom seria o queijo de coalho. Sim. Certo? Nossa velha e boa, massa de tapioca, ovo e manteiga. Pronto. E um temperinho só pra dar um toque. Pra dar o tempero realmente. Isso, um toquezinho. Então, ato de realização, de execução. De execução. A gente bate os ovos na batedeira, coloca a nossa farinha e tempera. Ligamos ao fogo, certo? Untamos a frigideira com manteiga. Com manteiga. Vamos ao fogo ali, vai endurecendo um pouquinho. A gente coloca o recheio e é só virar e degustar. Muito bem. Muito bem. Bem simples, bem rápido, um encontro em todo lugar. Isso, isso. Não é um prato caro? Não. A gente pode substituir a carne de sol, certo? Por atum e lata. Apenas queijo poderia ser. Pode também. Atum e lata, a gente pode. Atum? É. Sim. E lata, certo? Sardinha, frango, né? Muito bem. Ele tá muito bom pra isso. Porção pra quantas pessoas aí? Quanto foi que você usou em termos de quantidades pra o telespectador entender mais ou menos a matemática de realizar e ter como acolher tantas pessoas? Nós temos quatro ovos, correto? Certo. Para cada ovo, uma colher de farinha de massa de mandioca, uma colher de queijo, duas colheres de recheio e um omelete para uma pessoa. Uma pessoa. Então, para quatro, uma... Para cada ovo, uma colher de massa de tapioca, a goma, né? Nesse caso aí, você tem quatro ovos, são quatro omeletes, né? Isso. É bem gostoso mesmo, né? Acompanhamento, precisa? Acompanhamento, não. Não, eu acho que a omelete já é completa, né? Isso, exatamente, é. Uma amiga minha falou assim, uma salada. Uma salada, eu não acho muito. Teve um rapaz que foi entrevistado aí há pouco, que disse que o omelete, ele é muito pesado para a noite, eu já não concordo. Não, não é. Não, não concordo. É leve. É leve. Ovinho é ovinho, né? Depende do recheio. Sim, sim. Não é? Pronto. E se for com queijo, eu acho que fica leve mesmo. Exatamente. Então, vou voltar para cá, viu? E já já quero saber como é que você enfrentou aí a pandemia, viu? Volto já. Olha só, a gente vai agora a Oscar, na Bande News FM, não? Skype, ah, sim. O diretor está falando as coisas, mas eu estou entendendo mal, né? Vamos lá no Skype? É isso aí. Quem está com a gente agora? Vamos olhar aqui. Olha ele aí, rapaz. Já apareceu. Já está no vídeo. E aí, tudo bem? Glauco, tudo bom com você? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É isso aí. Me fala, pandemia, já foi embora ou ainda está com problemas para você? Porque para mim ainda tem, viu? Essa situação está resolvendo. Aproxima mais um pouquinho do som, do microfone que a gente está sentindo, assim, uma distância no som. Do seu monitor. Se aproxime mais do seu monitor um pouquinho. Pronto. Mas aí você vai ter que fazer o ajuste, isso. Aí agora pode falar. Me fala uma coisinha, a agenda já está boa? Olha, está voltando à normalidade. Está voltando à normalidade. É o estabelecimento, apesar do que a gente está ficando aqui. Olha, o som não está legal, Glauco. O som não está legal. Eu vou pedir para a produção ajustar com você. Vou para outro assunto aqui e a gente volta já, tá bom? A questão vai ficar partido e ninguém vai entender nada. Está legal? Então, e a gente volta aqui para saber do evento. E a alimentação, né? Começa hoje já, você falou, não é quinta-feira, não? Então, o evento, ele acontece integralmente em várias capitais do Brasil. Deu início em São Paulo. Em São Paulo, nós já tivemos muitos chefes adeptos, como a Paula Carosella, que é do canal. Rodrigo Oliveira, do Mocotó, Helena Riso, do Mani e vários outros chefes já aderiram. Como é o esquema lá? É bom entender isso. Lá, os chefes, eles fazem as próprias marmitas e eles juntos vão fazer o marmitas no final de semana. Tem uns, na verdade, por exemplo, o Rodrigo Oliveira, do Mocotó, ele já tem feito esse movimento sozinho e juntou-se num coletivo para que isso se torne algo maior. Então, ele fazia, por exemplo, ele já distribuía 200 marmitas por dia e 200 cestas básicas por mês. Isso ele sozinho. Agora, juntando-se os chefes, o movimento tem tornado-se maior. Aqui a dinâmica está sendo um pouco diferente. Bom, aí eu quero entrar no aqui. Quem é que se integrou a essa campanha dos chefes bem conhecidos? Pronto. Ou que são atuantes? Na verdade, nós estamos em busca. Sim. Usando o seu espaço, que a gente sabe que é muito bem visto. Quem está à frente são algumas pessoas vindas da UFPB. Inclusive, a gente quer agradecer ao UFPB por ceder o CTDR, que é onde tem a cozinha, os laboratórios de gastronomia. Sim. Em nome do professor Vitor Hugo, Gustavo Acuio, Alexandre, Jailson, são as pessoas que estão à frente. Então, a gente está utilizando esse espaço e nós estamos em busca dessas parcerias. Sim. Porque até então, a ideia é maravilhosa, nós gostamos e apoiamos a ideia e nós estamos fazendo isso com a cara e com a coragem. É verdade. Então, a gente está em busca dos chefes de cozinha, dos empresários, das pessoas que têm um bom coração e queiram nos ajudar. Porque o momento é difícil, ainda estamos em pandemia, muitas pessoas ainda estão passando por muita necessidade e a gente quer fazer algo que é pequeno agora a princípio, mas que a ideia é que num segundo momento se torne maior, que chefes já conhecidos, renomados daqui do nosso estado, daqui da nossa cidade consigam nos apoiar nessa causa e transformar o nosso marmitaço, o nosso evento, porque o marmitaço é só o cume. Sim. O importante mesmo é saber que as pessoas têm que brilhar e não morrer de fome. É verdade. Então... E fala uma coisa, para poder entender como é que é a logística. Vocês estão buscando chefes e patrocinadores, quer dizer, pessoas que fornecem comida para poder chegar à universidade, onde existe um espaço. Lá vocês produzirão comida, que será distribuída em setores escolhidos por vocês mesmos. Exatamente. E que setores são esses? Então, esses setores ali estão sendo escolhidos, né? Nós já temos algumas ideias dentro da realidade que nós vivenciamos aqui em João Pessoa, certo? A gente pode até futuramente divulgar em algum outro momento, mas o importante mesmo é a gente ter esse contato com as pessoas, que elas venham e consigam nos ajudar. E se algum chefe quiser fazer igual ao que os outros chefes estão fazendo lá, juntar, fazer suas marmitas. E no domingo, a gente sair todo mundo junto distribuir essas marmitas, vai ser maravilhoso. Mas nós também estamos com essa frente independente aqui em João Pessoa, para fazermos esse mínimo, né? Que é o final de tudo, que é o marmitasso, no domingo. E quanto isso, durante essa semana está tendo muita discussão no Instagram, né? Gente que brilha, gente para brilhar, gente ponto para brilhar no Instagram, que é o evento nacional. Então, tem chefes renomados no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste. E eles também estão fazendo esse chamamento também, né? Exatamente, eles estão fazendo. As personalidades locais. Exatamente, eles estão fazendo esse chamamento, eles estão tomando a frente. Aqui ainda estamos na carência. Eu já entrei em contato com o chefe Marcílio Cavalcante, que é um amigão meu lá de Bananeiras, e ele já deu sinal positivo que vai nos ajudar de alguma forma. Sim. A chefe Carol Silva também, lá do Meetup, que também vai nos ajudar de alguma forma. Mas ainda não é o chefe com o restaurante em si, como os outros. Eles vão ajudar enquanto pessoa, entendeu? Enquanto profissional. Enquanto profissionais. E é isso que a gente está em busca. De pessoas e mais pessoas. E hoje a gente já vê que há um grande número de chefes de cozinha em João Pessoa e na Paraíba, né? Exatamente. Nós temos faculdades que trabalham nesse segmento e que sempre estão formando novos valores. Tem muita gente aí que pode se engajar no projeto. Tem, sim. Gerardo, você conhece muito bem os restaurantes daqui de João Pessoa. Você sabe que essas pessoas têm um coração enorme para receber pessoas. E por que não a gente tirar um pouquinho do que eles já recebem para doar para uma pessoa que está precisando, né? Não, eu acho que tem toda a chance. Pena que essa semana fica tudo meio em cima. Exatamente. Esse é o problema, que foi tudo muito em cima. O evento lá começou muito em cima, aqui também, com a reação em cadeia. Mas, assim, é um primeiro passo para que os outros momentos venham a acontecer e de forma maior. O importante é realizar. É realizar. A gente volta já para conversar. Agora eu vou para Yuri Queiroga, lá na Band News FM, que deve ter notícias para a gente. E aí, meu amigo? Opa, tudo bem, Gerardo? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a TV Band Manaira nesta terça-feira. Bem, Gerardo? Me dê a boa nova. Sim, a gente está acompanhando, entre outros assuntos aqui na rádio, a redução da quantidade de cirurgias eletivas feitas aqui na Paraíba por causa da pandemia do coronavírus. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado aponta que as cirurgias eletivas caíram 68% neste período de pandemia em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo esse levantamento, nos primeiros seis meses de 2019, tinham sido feitos 2.740 procedimentos. Nos primeiros seis meses de 2020, que intui março, abril, maio, junho, meses já com o estágio mais agudo, o início e o estágio mais agudo da pandemia do coronavírus, esse número caiu para 865. O programa que realiza as cirurgias de menor urgência, esse programa das cirurgias eletivas, ele agora deve ser retomado, deve ser retomado inclusive nesta semana, quinta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde aqui da Paraíba. Isso. Me fala como é que foi o jogo semana passada, que você estava lá todo poderoso, né? Bom, sábado o Botafogo venceu por 2x1, ganhou do Ferroviário, voltou a ganhar na Série C, volta a jogar na segunda-feira que vem, 9 da noite contra o Manaus, lá na Arena da Amazônia. Está com o clima extracampo pesado, porque está passando por uma eleição conturbada. É, eu queria perguntar, como é que foi a eleição do Botafogo? Não houve, ela foi suspensa. A eleição para o Conselho Deliberativo do Botafogo, ela foi suspensa por uma liminar, porque boa parte do grupo de oposição que se candidatou ao Conselho Deliberativo, mais precisamente 22 nomes, esses nomes foram impugnados, e aí o grupo de oposição conseguiu na Justiça o direito da reinclusão desses nomes. Aí a eleição terminou sendo suspensa, passou para domingo que vem e está sendo agora monitorada pela Justiça, inclusive a urna com os votos que já tinham sido depositados. Porque essa liminar, ela chegou após a votação, quando ia começar a apuração dos votos para ver quem ganhava para o Conselho Deliberativo. Rapaz, que confusão, viu? O negócio aí, além do time, está lutando por um lugar ao sol para poder... Para pelo menos se manter, né? É, para se manter. Aí tem essa estrutura aí que está toda bichada, né? Porque se está todo... 22 impugnações, não é uma coisa fácil de se assimilar, né? É, é... Como eu comentei hoje na coluna de esportes, por mais justo que tenha sido o motivo das impugnações, já era natural que isso ia correr para uma judicialização. E quando vai judicializando, você vai estendendo o processo eleitoral, e aí o risco é isso entrar em campo. Pelo menos sábado não entrou, não entrou em campo. E o Botafogo ganhou do ferroviário, está fora da zona de rebaixamento. A gente espera que continue desse jeito. Continue o campo fazendo o seu trabalho, os jogadores, comissão técnica fazendo o seu trabalho, e que se resolva essa rusga política que está dentro do Botafogo. Mesmo que não haja uma união entre os grupos. Isso. Haja oposição e situação, mas que ambos saibam conviver direitinho, aparem as arestas, e possam caminhar numa agenda que seja positiva para o clube. Se ficar um se digladiando com o outro... Não termina em nada e ruim para todo mundo, inclusive no Botafogo, não é isso? Exatamente. Obrigado pela sua presença, viu, Yuri? Valeu, Gerard. Até já. Olha só, Ivoneta, e aí? Não houve nada pronto, não começou não a aprontar? Eu posso fazer zoada? Pode, como você quiser, o momento é para isso. É, fazer zoada, pode fazer zoada, né, chefe? Vai falando aí, dizendo o porquê dessa... Vamos embora, vamos começar batendo os ovos, certo? Isso, isso. Quatro ovos já estão na batedeira. Isso, isso. Então, o pessoal pergunta, se eu não tiver a batedeira, como eu faço? Na mão, né? Tem um velho e bom fuê, tem aquele batedor. Então, eu não tenho fuê, chefe. Tem um gafo, né? É. Antigamente, nossos avós pegavam o pratinho e... E ficava maravilhoso, né? Oh, com certeza. Então, aí quantos minutos aí? Tempo suficiente para ficar em neve, é? Isso. Olha como eu estou sabendo das coisas. Pão, eletrodoméstico, batedeira, enfim, tudo é igual a marido, cada um conhece o seu. Está batendo aí, enquanto bate, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já, viu? Porque já já tem aqui uma omelete de carne de sol. A gente volta já. Então, e a gente está voltando aqui agora e vai conversar com o Glauco Mireles, que está aí agora no vídeo e a gente vai estar escutando melhor. É ou não é, Glauco? Acho que sim, né, Geraldo? Ah, agora está outra coisa, né? Agora a gente está entendendo o que você fala. Me diz aí, agenda, como é que está nesse momento de flexibilização? As coisas estão voltando a acontecer, ainda que timidamente, para alguns setores, né? Porque para a rua, para a praia, está a todo vapor, né? Então, me fala. Mas é, as coisas, aos poucos, estão voltando à normalidade, né? Bem possível. Mas mesmo assim, a gente está mantendo um certo cuidado, tanto nós, músicos, quanto os parceiros também, que nos contaram. Eu falo por mim e pelos parceiros que trabalham já comigo há bastante tempo. Sempre há um limite, um distanciamento físico, de fato, que o palco normalmente fica distante do público. E mesmo assim, eu continuo com a mesma costume de sempre. O pessoal pode fazer os pedidos, mas aí eu peço reforços, na verdade. E os pedidos podem ser feitos aproveitando o guardanapo que está na mesa, né? A pessoa vai mandar pelo gastron. Ou então, se ela quiser chegar no palco, ela se aproxime, mas que ela venha sempre com máscara, para a gente manter essa distância e esse cuidado de segurança na saúde. O que está valendo é a voz e o violão só, né? Em termos de apresentação. Não. Agora, Gerardo, já é possível, por uma liberação pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, de até três músicos no palco. Então, isso já está acontecendo. Inclusive, eu já fiz apresentações nesse palco. Ah, é? Não sabia. Quer dizer que a coisa já está começando a engrenar mesmo, né? Já, já a banda está no palco, né? Exato. Me fala da produção durante esse período mais rigoroso da pandemia. Como é que foi? Fez muitas lives? Teve. É, assim, na verdade, quando esse processo de pandemia foi, digamos assim, homologado, foi pronunciado para o mundo todo, foi em março, né? A gente sabe disso. Isso. Na primeira semana em que já havia a suspeita de que tudo ia parar, eu já comecei a reforçar o contato que eu já tinha com o público, porque eu já fazia lives por uma plataforma, né? Da internet, eu acho que posso falar aqui, ou Instagram, né? Claro, claro. É, então eu já, toda vida que eu ia tocar, eu já abria a câmera e o público já interagia, e valendo o público que estava no estabelecimento, onde eu estava tocando, e quando a pandemia foi, digamos assim, anunciada, eu mantive uma rotatividade maior através do Instagram, mantendo essas lives. Eram encontros que aconteciam rotineiramente entre uma semana e outra, 15 dias, por aí. Mas também houveram produções maiores da minha parte também, na plataforma do YouTube. Essas lives estão lá, inclusive disponíveis com o público para assistir na hora que quiser, na maneira que quiser. E assim, houve uma intensidade nesse ponto virtual. Entendi, entendi. Mas, é, todo mundo terminou se reinventando e ajustando ali a realidade que podia, né? Porque não podia tudo, e aí foi andando, cada um fazendo o seu da forma que podia. E deu resultados, não deu? Deu, deu resultados sim, Gerardo. É, uma coisa que foi possível a gente acabar, assim, uma experiência nova que eu tive, foi de, além de manter contato com parceiros, estabelecimentos comerciais que já me contratavam, uma pessoa e fora também da capital, shoppings, restaurantes, eventos articulares também, enfim. É, manter contato com empresas, com empresas de responsabilidade, tanto na área de saúde, quanto no comércio em geral, para a gente também estabelecer parcerias e essas empresas entrarem comigo nessas lives para que a gente, se apoiando, a gente pudesse divulgar nossas marcas e os nossos trabalhos, mas também chegar no público com a qualidade ainda melhor do trabalho final. E aí foram novos links, novos erros, começaram a partir de mim. É isso aí. Você sabe que nesse período de pandemia, como a gente não podia tudo, tinha muitas restrições, todo mundo foi colocando o seu, e aí a gente viu que tem um outro mundo que a gente não usava, porque no mundo antes de pandemia não existia esse espaço de lives, ninguém queria nada tanto assim de... à distância, queria presencial mesmo. Mas aí viu que pode, que vale, que diverte, que ilustra, e que todo mundo tem a oportunidade de fazer o que gosta. O melhor de tudo é isso. Tem música nova? Oi? Tem música nova? Gerardo, eu mantive uma rotatividade de encontro com o público através do trabalho que eu já vinha fazendo, então eu aproveitei esse tempo para reforçar o que eu já vinha trabalhando. Eu não fiz uma produção em termos de novas músicas, porque assim, as lives, por incrível que pareça, o público em geral talvez ache que seja uma coisa muito simples, você só ligar a câmera e chegar... Eu não acho a nada. Mas, inclusive, eu quero até aproveitar um desejo para dar os parabéns a todo o pessoal da equipe da TV Manaíra, e a todos que fazem TV em geral, porque assim, a gente acabou tendo que entrar por esse viés de aprender a fazer a TV através da internet. Então assim, era uma trabalheira grande, e no meio desse trabalho todo ficou um pouco mais difícil de produzir musicalmente, já que eu estava também na produção executiva, para que tudo isso acontecesse. Mas, enfim, a gente reforçou o trabalho que a gente já vinha fazendo no encontro presencial através do virtual. Então em termos de produção musical, tem algumas coisas encaminhadas assim, mas elas não estão concluídas. E tem condições de a gente escutar alguma coisa aí, dar uma reforçada nesse trabalho que você vem desenvolvendo? Tem, tem sim. Uma das músicas que o público em geral já conhece, que era minha autoria, e que principalmente me pedem muito aqui em João Pessoa, e o público tem pedido muito na internet, é a minha composição chamada Redescobrindo João Pessoa. Vamos lá, vamos escutá-la. Bora lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o branco mais oriental o desenho do arquiteto ganhar espaço cultural palmeiras imperiais que fez na praça cedais na mistura entre histórias sagrados seu patrimônio só se refaz são mais de quatro centenares vários aniversários a revolta e beleza que tiver chegado é parte dessa terra é demais embarco na estação dessa ciência sou rajão que nasce a viência da cultura popular reclamador de climas verso causa e prosa no teatro Santa Rosa minha arte tem lugar seja nas praias, feiras, ruas ou lagoa vejo tanta gente boa embelezando esse lugar seja nas praias, feiras, ruas ou lagoa meu recanto é João Pessoa eu cheguei para ficar e mesmo sendo caja de aderência eu digo João Pessoa é meu lugar muito bem muito boa mesmo viu muito legal muito gostosa dá uma levantada no orgulho aí né da gente do Paraibã do Persuência muito legal mesmo parabéns me fala só pra gente encerrar qual é a tua programação tem programação esse final de semana nos próximos dias se a gente quiser assistir Glauco Meirelles quando é que a gente tem que ir tem sim Gerardo inclusive eu estou finalizando hoje alguns detalhes da agenda que mudaram por conta dessa questão toda né alguns contratantes alguns parceiros estão preferindo manter um contato semanal pra gente definir esses pontos e eu estou definindo fechando essa agenda hoje no mês de outubro pra publicar pra um público em geral e hoje pra amanhã no meu Instagram então até amanhã vocês vão entrar no meu Instagram que é o arroba Glauco Meirelles e vocês vão conferir a agenda do mês de outubro pra gente se encontrar logo logo no melhor dia no melhor horário pra vocês muito bem muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez viu Glauco muito obrigado você é um cantor talentoso e a gente precisa estar sempre colocando em vitrine o que é bom pra o público do muito mais tá bom um abraço pra você então é Quaresma Júnior Quaresma é estou aqui matando a fome viu eu estou vendo aqui só de olho a chefa Gomes trouxe aqui essa omelete de queijo com carne de sol desfiada deliciosa eu aqui não resisti né até cometi em delicadeza com o Glauco dei um pulinho aqui no balcão dei uma agafada e voltei pra lá mastigando mas estava lá assistindo e conferindo o talento desse artista cajazeirense que é da Gema e aí Vonete é caro não né aqui está tudo barato eu vou experimentar você me deu essa hoje chega até o aqui salivando como diz Jarlane Vasconcelos a nossa querida apresentadora de televisão campinense aqui eu quero mandar um abraço grande e dizer que tem surpresa pra você viu Jarlane fica ligado minha conterrânea né não é minha conterrânea sul conterrânea sou campinense muito bem muito bem fui adotada por João Pessoa mas eu sou campinense aqui eu estou vendo três poderia ser até quatro poderia ser gastaria quanto com esses quatro omeletes mais ou menos por cima assim por cima estimular os quatro há de se entender que um prato desse aqui você que está em casa alimenta um bocado né aí se você for um pouquinho guloso tal come dois aí vai ficar cheião cheião mesmo mas delicioso e não é não me parece que seja tão calórico não não né você sentiu né pois é leve leve é leve por quê por conta do queijo da ricota do da carne de sol que é com com a nata certo eu não estava computando comer nada aqui porque eu já almocei né mas não está dando para resistir não está delicioso a semana passada nós tivemos o que o dia do nosso nordestino né olha uma bela e boa homenagem um prato nordestino chique né aqui está chique né fitness nós mostramos aqui até um baião de dois né que é gostoso é bacana mas é um prato rosto isso esse daqui é mais um negócio mais fitness né rafinei isso foi longe agora repete para a gente ter o endereço no instagram e se o telespectador quiser conversar mais interagir com o Ivonete Gomes como é que ele faz Ivonete está no 9906 2434 que é o whatsapp Ivonete Gomes com dois S no instagram Ivonete Gomes com dois S no facebook certo certo e aí como é a ação de trabalho de Ivonete Ivonete tem lugar próprio para receber ou aceita encomendas não Ivonete aceita encomendas Ivonete faz comidas em casa chamada contratada vai lá no espaço das pessoas que estão contratando faço congelamento também Ivonete faz congelamento que legal é uma solução bem moderna prática né para quem mora sozinho para quem só é um casal esse que não quer de jeito algum ir para a cozinha não tem muita prática na cozinha né então Ivonete vai lá e dá aquela mãozinha aliás dá as duas mãozinhas muito bem e como é é diária é por prato não é diária é diária então tem uma diária que vai lá e você já passa toda a feira que é necessária para ser feita para poder a gente senta e conversa né porque aí o cliente tem que dizer a pessoa tem que dizer o que quer comer durante a semana o que gosta o que gosta o que tem na geladeira o que não pode ter é muito importante o que tem no armário que a gente pode reaproveitar o que tem na geladeira de verduras de coisas né que a gente pode reaproveitar e fazer um comido por exemplo compra não sabe nem o que estão comprando né e estraga e aí entra na temática aqui do nosso do nosso amigo isso do nosso colega olha muito bem muito obrigado eu volto já já não toque no meu na minha omelete aí obrigado Ivonete então Júnior vamos vamos dar uma amarração final você está aqui falando divulgando o evento repete o nome isso gente para brilhar não para morrer de fome isso que vem da música de Caetano Veloso exatamente você que está em casa e acompanhando já escutou isso aqui e aí quem está em casa se quiser participar de que forma pode participar não sendo chefe não sendo chefe ajudando a gente com essas doações se não pode ajudar divulga já é uma ajuda já é uma grande ajuda eu pedi para o pessoal da produção colocar nosso número nossa conta deve estar aí chegando para quem não pode se você tem alimento em casa liga para a gente a gente vai lá buscar entendeu o que nós precisamos na verdade agora desse apoio né e que as pessoas que realmente estejam interessadas entrem em contato conosco para a gente resolver pelo menos paliativamente a fome de parte das pessoas daqui repita o telefone para mim o meu telefone é 83-999-71-01-25 997-1-0-1-25 0-1-25 997-1-0-1-25 isso o código é 83 e tem o 9 na frente exatamente acho que até a sugestão de a pessoa chegar e sair agora vai na dispensa e ver um monte de coisa que tem lá que não usa nem sabe como usar então está na hora de doar né leva para entrega lá na universidade a gente não pelo telefone combina é exatamente 997-1-01-25 exatamente e também pedir aos parceiros os empresários chefes de cozinha donos de restaurante que queiram se engajar conosco nessa causa sigam o exemplo dos chefes de São Paulo de outras cidades façam suas marmitas entre em contato conosco e vamos fazer esse marmitaço acontecer no domingo tem essa frente que é independente somos nós totalmente independente mas se você que queira fazer essa ação também se junta conosco e vamos fazer essa ação muito obrigado viu Júnior boa sorte para vocês que o marmitas seja um grande sucesso vai ser já é olha só você que está em casa já para finalizar lembrando que amanhã é 14h40 da tarde eu vou estar aqui trazendo um programa super divertido para você mas se você tiver aí de bobeira agora dá ó nosso QR Code está aí você coloca o celular e vai lá muito mais na Band News FM que a gente está todo dia nesse espaçozinho aqui que é um QR Code que nos leva ao Spotify mas também vai ao Instagram vai lá seguir a gente arroba muito mais na Band clica no seguir arroba Gerardo Rabelo SB clica no seguir vai dar certo viu a gente vai interagir vai estar juntos e vai ser muito legal eu estou te esperando para te abraçar te acolher no Instagram vem que vai ser muito legal e amanhã a gente volta o programa está delicioso e delicioso mesmo está a omelete que eu vou comer agora e você vai acompanhar nesses momentos finais do programa até amanhã o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho